Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer pra vocês um DIY um pouquinho diferente, que a gente vai mexer com terra. Não sei se vocês já perceberam, mas suculentas tá na moda e tem muita gente usando pra decorar o apartamento, a casa. É uma das plantinhas mais fáceis de cuidar, então eu resolvi mostrar pra vocês uma maneira divertida e muito fofinha de você usar as suculentas na decoração. Vamos lá começar? Vocês podem encontrar essas plantinhas em supermercado ou qualquer lojinha de jardinagem. E canecas, vocês podem escolher também o modelo que vocês fizerem. Essa daqui é da Imaginário, ela imita o modelo da Anthropology, que é muito fofa. E eu mostrei pra vocês no Snap, se vocês não me seguem lá, aproveita pra me seguir. Essa daqui eu comprei na Daiso, em São Paulo, foi bem baratinha, vocês podem procurar em lojinha de 1,99 também, que tem bastante opção. Como as canecas não tem furo, a gente precisa colocar pedrinhas no fundo pra drenar a água. Então a gente vai começar botando uns 3 dedinhos de pé. Aí a gente completa com terra. Isso aqui é uma mistura de terra e areia. Eu pedi pro moço da loja fazer pra mim. E aí a gente planta dentro. Eu escolhi essa pequenininha com a canequinha menorzinha. Vocês podem fazer essa brincadeira com os tamanhos das suculentas também. Então eu vou fazer o mesmo processo nessa maior. Olha como fica fofo, gente. Eu amei. E é isso, gente. Fica muito fofo, muito facinho de fazer. Uma ótima dica de presente é de casa nova, pra alguém que está indo pra uma casa nova. Essa aqui é presente pra uma amiga. Então fica a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Esse mês a gente tá no VEDA, então tem vídeo todos os dias pra vocês. E eu espero ver vocês no próximo. Muito obrigada por assistir. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho